Descobriu o seu time, porque você era ator, você disse, é, é ator, ninguém deixa de ser, mas como que você falou, não, o meu negócio é contar piada mesmo. Veja bem, isso aí quem descobriu foi o saudoso e competentíssimo Augusto Boal. O meu primeiro show, eu trabalhava de ator no Teatro de Arena. Eu queria ser humorista, mas ele não tinha outro caminho, eu não sabia qual era o caminho. Você já queria ser humorista? Eu quando era menino, a minha mãe falava, o que você quer ser? Ah, eu quero contar piada, porque desde criança que eu coleciono piada, tenho 60 mil piadas no meu arquivo. 60 mil piadas. 60 mil, mas esse é um acervo, viu, Danilo, que eu tenho, não por vaidade, não é? Porque eu gosto, eu gosto de ouvir, gosto de contar, entende? Então, a rua, para mim, é uma extensão do meu palco, né? Então, no Teatro de Arena, eu sempre preferia fazer peças, fazer comédia. Nunca gostei muito de fazer tragédia, né? Mas fiz também, porque eu lá no Teatro de Arena, eu não era empregado dele, entende? Então, Aris, tem que fazer isso, você faz. Mas o Boal começou a descobrir em mim, entende? O meu talento, o lado hilário do Aris Toledo. Então, ele começou a me dar coisas, assim, engraçadas. Ao ponto de o próprio Boal, em 1964, 63, me recomendar ao Carlos Lira e ao Vinícius de Moraes, que estavam montando uma peça chamada Pobre Menina Rica, e eles precisavam de um cantor, um ator que cantasse, que tocasse instrumento, né? E que interpretasse a canção do comedor de gilete. Aí o Vinícius pediu, falou para o Boal, o Boal, você não tem um ator assim, assim, assim? Falei, tem, eu chamaria e estou lendo. Mas ele é nordestino? Ele falou, é. O Boal sabia que eu não era. E você não era. Ele falou, você vai lá falando que nem baiano, que nem cearela. Não vai me decepcionar. Falei que você era nordestino, pô. E eu cheguei lá falando, entende? Com sotaque. Você é do interior de São Paulo. É. Aí eles engoliram. E aí eu ganhei o papel e tudo. Foi um sucesso extraordinário. Posteriormente gravei a música. Aí depois de uns dois meses que a peça estava em Carataz, o cara lhe era conversando sem querer, saiu um porta. Ah! Ele falou, ô, oi, que negócio de porta? Porta, que no Rio não fala porta, é porta. Aí eu falei assim, é que da minha cidade a gente fala porta. Ele falou, de onde você é? Eu falei, eu sou de Ourinhos. Você não é pernambucano, cearense? Falei, não. Ele falou, filha da puta, você me enganou. Quando você veio aqui fazer o teste, eu tinha certeza que você era nordestino. E aí? Eu falei, sinal que a imitação estava boa. Ari Toledo, estou vendo aqui o seu livro. Os Testículos de Ari Toledo. Anarquia da Filosofia, oitava edição já? Já, oitava edição. Uau! É bom, essa é, na verdade, é a nona, né? Porque eles não contam a primeira, né? Não sei porquê. Por que não contam? Deveiam contar. Tem umas anotações aqui no meio, né? É, tem umas coisas. E essa aí eu trouxe para você, que isso aqui não é do livro, não. É apenas um negócio que eu, uma besteira que eu escrevi e ofereci para você. Depois você lê com calma, né? Obrigado, Ari, vou ler com muita calma. Eu queria que você lesse aí a dieta do Ari Toledo e lesse também no livro, que é o lado político do livro, que é a página 33. Vamos ver se você tem coragem de ler a página 33. 33? Ela é bem atual, viu? A página 33. É, é bem atual. É aqui, é bem atual. Já, já que a corrupção virou cleptomania, muito atual mesmo, hein? Já que a justiça continua cega, surda e muda, já que está consagrada a impunidade, o melhor a fazer é devolver isso aqui para os índios, pedir desculpa pelo estrago e mandar o Cabral descobrir a puta que eu pariu. Tá excelente. Muito bom. E tá ótimo. Tá ótimo.